Fala galera, TV Palmeiras Show aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Ex-Corinthians e Atlético Mineiro, Juan Casares abre conversas para reforçar grande clube do futebol brasileiro. Aos 31 anos, o meia Juan Casares pode estar voltando ao futebol brasileiro. Com passagens por Corinthians, Atlético Mineiro e Fluminense, o equatoriano tem conversas para voltar ao país. A informação é do portal Torcedores, que confirma que o jogador está de saída do Independente, onde após chegar com status de estrela, não rendeu esperado. Em 27 partidas, Casares marcou três gols e distribuiu duas assistências, números bastante abaixo do que era esperado pelo diretor esportivo Jorge Damiani. Diante disto, o meia foi notificado de que deixaria a equipe a custo zero no mês de julho, com os argentinos estando dispostos a rescindir seu contrato. Dessa forma, com apoio do empresário André Cury, Juan Casares já procura um novo time e tem como prioridade o futebol brasileiro. Inclusive, segundo torcedores, o jogador neste momento já está em negociações com o Palmeiras, que enxerga sua contratação com bons olhos. Segundo a fonte, o Palmeiras vê Casares como uma oportunidade de mercado, tendo inclusive se colocado à disposição para ar arcar com seus vencimentos. Estipula-se que no Independiente, o meia recebe algo em torno de R$ 90 mil mensais, valor considerado acessível pelos mineiros. E você torcedor, o que achou da situação de Juan Casares? Deixe sua opinião nos comentários.